Oi gente boa do canal, tudo beleza? Vamos para mais uma videoaula. Isso aqui foi um pedido de um brother. Lá naquele vídeo sobre análise sintática sujeito, ele me perguntou um lance e eu resolvi fazer um lance mais completo, porque a dúvida dele era bem simples. Aí eu dei uma misturada aqui para falar direitinho sobre o tal do complemento verbal. Então o complemento verbal é esse aqui, complemento verbal o nome diz, completa o verbo. Só existe um complemento verbal, se chama objeto. O objeto pode ser direto, indireto e direto e indireto, que é o chamado verbo bitransitivo. Então observe aqui, o objeto direto é um complemento verbal que geralmente não é acompanhado por preposição. Assim como o objeto indireto tem a função de completar o verbo transitivo, o qual sozinho não consegue fornecer informação com sentido completo. Aqui está a definição, eu vou fazer o resuminho aqui para nós. E olha, se eu tenho aqui um verbo transitivo direto, necessariamente eu vou encontrar um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou ter necessariamente um objeto indireto. E se eu tenho um verbo intransitivo, eu não encontrarei objeto. Não pode ter objeto. E se eu tenho um verbo transitivo direto, mais verbo transitivo indireto, eu vou ter os dois. Eu vou ter um objeto direto, mais um objeto indireto. Essa matéria é muito fácil. Aqui em cima, aqui para baixo, eu tenho as definições. A definição ajuda, mas o grande lance é esse aqui, que eu vou botar destacado aqui em vermelho e negrito. Quando você tem um verbo transitivo direto, ele pede alguma coisa. A fórmula é simples. A fórmula do verbo transitivo direto é, vou colocar aqui em minúsculas, verbo mais o que ou verbo mais quem. Quando eu pergunto o que, é qualquer coisa. Então, uma resposta que joga para o impessoal. Quando eu faço a pergunta do quem, é para a pessoa. Então, joga para o pessoal. Não tem preposição. Mas como é que eu sei? Simples, olhando aqui. O o aqui não é preposição e aqui também, antes do quem, não tem preposição. O verbo transitivo indireto, eu vou colocar algumas fórmulas. Verbo mais a que. Agora eu vou copiar isso aqui, eu vou colocar verbo mais a quem. Verbo mais de que. Verbo mais de quem. Mas por que ele é preposicionado? Porque a preposição está aqui, olha. Olha ela aí. Eu vou deixar esse material no passeio direto, tá? Se você quiser dar uma conferida, passa lá. Copia, baixa esse material. Porque ajuda. Esse lance que eu estou fazendo em vermelho aqui, principalmente, é um resumão. Vamos agora para o verbo intransitivo. Eu vou usar um exemplo aqui, bem tosco. Bem toscão, tá? Fulano morreu. Quando você recebe essa mensagem, quando eu recebo essa mensagem, eu sei que fulano morreu. Causa um impacto. A gente pergunta se morreu de quê? Quando, onde, e por aí vai. Essas perguntas, essas três perguntas aqui, elas são desnecessárias. Por quê? Como é que eu boto isso aqui? Aqui em cima, quer ver? É aqui. Porque elas não são exigidas pelo verbo. Fulano morreu. A mensagem foi passada completamente. Você entendeu a mensagem, ainda mais se no lugar do fulano, eu vou botar o nome de alguém. Né? E... É igual nasceu. Tem uma criança, né? Você sabe que é do sexo masculino. O nome dele é fulano. Aí você fala, fulano nasceu. Agora, quando? Nasceu. Pode ser ontem, pode ser antes de ontem, pode ser agora. Então, são verbos que trazem uma mensagem total. Trazem uma informação completa. Então, esses verbos são chamados de verbos intransitivos. Então, não pode ter objeto. Não encontraria objeto. E agora, vem o último tipo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto tipo. Vou colocar aqui. Entreguei... Deixa eu chegar aqui e pegar o vermelho. Entreguei o livro a ela. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, a pergunta é... Entreguei... O quê? Resposta... O livro. O livro é... Objeto direto. Entreguei... A quem? Resposta a ela, que é um objeto indireto. Pronto. Acabou a matéria. Perceba agora, que eu sempre falo isso em todo vídeo. Quer ter facilidade na análise sintática? Quer. Quando você começar o seu trabalho, você vai marcar o verbo. Porque o lance é complemento verbal. Já falamos na aula anterior que, através do verbo, a gente encontra sujeito. Que a gente encontra o objeto. Que, retirando o sujeito, o objeto, a gente vai ficar com os complementos nominais, que são obrigatórios. Os complementos... Os adjuntos adnominais, que são acessórios. E por aí vai. Para indicativo do sujeito, adjunto adverbial. Mas o lance é encontrar o verbo. Agora eu quero fazer um lance contigo aqui. Exemplo. Ana vende livros. Pois a primeira coisa que eu faço é descobrir o verbo. Para que serve o verbo? Para indicar a ação. Ele indica uma ação do sujeito que pode receber essa ação ou exercer essa ação. No caso aqui, ele vende. Ana vende livros. Eis um verbo aqui. O pai abraçou o filho. Abraçou. Está aqui. Vou sublinhar. Você conhece o José? Verbo conhecer. Convidei meus amigos para a festa. Verbo convidar. Pronto. Pronto. Está tudo aí. Agora vamos analisar. Eu vou retirar o sujeito de cada oração. Quem é que vende livros? Ana. Então, de cara. Olha, eu vou fazer um lance aqui. Para você perceber que retirando os pedaços da análise sintática, fica mais fácil. Então, eu já vou resolvendo. Quem é que vende livros? Eu vou colocar Ana é igual a sujeito simples. Vende. A palavra vende. O verbo vende. Sem decoreba. Porque na língua inglesa, eu tomei pau em inglês. Quando eu fiz letras, eu tomei pau no oitavo período. Não gosto de inglês. Não gosto da língua inglesa. Por isso, a dificuldade na aprendizagem. Porque aquilo que a gente não gosta, a gente tem certa dificuldade. Na língua inglesa, nós temos as tabelas de verbos. Verbos regulares, verbos irregulares, verbos não sei o que, verbos outros não sei o que. Mas, se o cara tiver uma cabeça muito boa, ele sai decorando aquele troço todo. Na língua portuguesa, há uma infinidade de verbos. A gente consegue, inclusive, transformar substantivo em verbo. Eu acho que chama derivação imprópria. Você lembra disso? Não. Nós podemos criar verbos. Chama neologismo verbal. Na gramática do Evanildo Bechara, tem isso. Do Lindley Sinta, tem isso. Do Celso Cunha, tem isso. Do Hernani Terra, tem isso. Então, decorar verbo em língua portuguesa é loucura. Eu acho. Ana vende livros. Ana vende o quê? Livros. Então, olha aqui. Verbo vende mais o quê é igual a livros. A pergunta o quê? Com a interrogação aqui, saiu livros. Livros. Objeto direto. O pai abraçou o filho. Vamos embora. Quem é que abraçou o filho? A pergunta. Quem é que? O pai. Sujeito. Simples. Quem abraça alguém ou alguma coisa? Eu posso falar que o camarada abraçou o poste. Então, abraçou o quê? No caso aqui é o pai. O pai abraçou o filho. Abraçou quem? O filho. Câmera está torta? Compressão minha. Né, as câmeras? Isso. Então, abraçou. Abraçou quem? O filho. O filho. Objeto direto. Embaixo. Você conhece o José? Quem conhece, conhece alguém. Quem é que conhece? Você. Está em uma forma interrogativa aqui, né? Conhece quem? O José. O José. Objeto. Direto. Agora, o último. Convidei. Quem convida, convida alguma coisa. Ou alguém. Alguma coisa, por exemplo. Convidei a fanfarra para tocar na minha casa. Alguma coisa. No caso aqui não é alguma coisa. É alguém. Convidei quem? Meus amigos. Então, aqui eu tenho um objeto. Objeto indireto. Objeto indireto. E quem convida, convida alguma coisa para alguma outra coisa. Para a festa. Objeto indireto. Agora, é muito importante, embora o exemplo não tenha pedido isso, eu gosto de classificar o verbo, mesmo sabendo que ele já apresenta objeto direto, objeto indireto, objeto indireto e indireto. Eu não tenho aqui um objeto indireto. Eu posso colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui em cima. Objeto indireto não tem exemplo, então eu vou colocar um aqui. Preciso de você. Verbo preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu tenho uma preposição. Então, eu vou colocar preciso de quem? Resposta de você. Observe a preposição. Objeto indireto. Ok? Eu vou botar isso tudo, eu não passei direto, tá? Vai ficar tudo assim, meio misturado. Mas, é... É um bom recurso para memorizar. O que eu botei aqui? Preciso de quem? Você. Não, de você. Agora, como eu te falei agora há poucos instantes, eu vou botar embaixo aqui, ó. A transitividade do verbo. Preciso, preciso de você. Então, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Ele exigiu um objeto indireto e ele mostrou uma preposição. Ana vende livros. Ana vende livros. Vende o quê? Livros. Então, é um verbo transitivo direto, porque apresenta um objeto direto e não tem preposição. O pai abraçou o filho. Abraçou quem? O filho. Então, ele apresenta um objeto direto. Parece meio loucura ficar falando a mesma coisa, né? Mas, é assim que aprende. Pelo menos, para mim, funciona. O pai abraçou o filho. Abraçou quem? O filho. Então, é um verbo transitivo direto, porque ele apresenta um objeto direto. Você conhece o José? Olha, conhece quem? O José. Então, é um verbo transitivo direto, porque apresenta um objeto direto. No caso dos objetos diretos, eu não tenho preposições. E esse aqui? Convidei meus amigos. Eu tenho essa primeira parte, que eu sabia que ia fazer um lance legal aqui. Aqui, eu quero segurar esse, esse, esse e Z. Não. Funcionou, não. Eu conseguia fazer um lance pequenininho do 1 sobreposto. Então, eu tenho esse 1 aqui. E tenho esse 2 aqui. O 1, meus amigos, objeto direto. O 2, objeto indireto. Agora, eu vou colocar os dois juntos. É um verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo. Ou seja, ele tem duas transitividades. Uma transitividade direta, para satisfazer a exigência do objeto direto. E outra, para o objeto indireto. Agora, aqui tem os blablas. Quando o verbo... Não, quando o objeto direto é expresso por mais do que uma palavra, a palavra que tem mais importância é o seu núcleo. Mesma coisa do sujeito. Nos exemplos, assim, os núcleos do objeto direto são livros, filhos, José e amigos. Está tudo aí. Está faltando coisa aqui, ó. Livros, filhos, José, amigos e festa. Eu colocaria festa aqui também, porque é um verbo bitransitivo. Isso aí não. Eu peguei isso aí na internet. É uma gramática para consulta online gratuita. Então, eu colocaria esse festa aqui também. O objeto direto pode ser representado por substantivos ou palavras substantivadas. Ponto final aqui. A vizinha abandonou o gato. Não esperava um não. Então, nós temos palavras substantivadas. Como é que você substantiva uma palavra? Você coloca um artigo definido e definida antes dela. Agora, embaixo. Pronomos oblíquos. Eles servem para complementos. O, A, os, as e as variantes. Lo, la, los, las, no, na, nos, nas. Exemplo. Deixei-a na escola e fui trabalhar. Quem deixa, deixa alguém em algum lugar. Deixei quem? Ela. Então, eu tenho que usar o A. Por quê? Porque o ela, o pronome pessoal do caso reto, ele só pode ser utilizado como sujeito. Já falamos sobre isso também. Mas vamos repetir. Os pronomes pessoais do caso reto só funcionam como sujeito. Se você usar o pronome pessoal do caso reto como complemento, vai dar errado. Deixei ela na escola. Deixei já sou eu. Deixei já sou eu. Ela, você vai botar outro sujeito? Então, está errado. Explique-nos já. Quem vai nos explicar? Explique-a quem? Explique-a quem? Explique-a nós. Agora. Apenas leia, tá? Não vamos pegar esse aqui a fundo, não. Não vamos pegar esse aqui a fundo, não? Porque eu tenho o bloco 2. Objeto direto pode ainda ser representado por uma oração subordinada substantiva. Olha só. Espero que eles compareçam. Aqui eu tenho o sujeito. Espero. Espero o quê? Que eles compareçam. Está na aula sobre período composto. Está aí no canal. Já verifiquei. E aqui tem sujeito, que eu verifiquei. Verifiquei o quê? Que não foi feito. Também tem sujeito no primeiro. O segundo vira objeto. Objeto direto preposicionado. Eu quero te mostrar o mais famoso. E o que mais cai? Eles pararam de usar muitos objetos preposicionados. Objetos diretos preposicionados. Porque estava dando muito recurso nas bancas. Agora esse aqui, cai. Quem ama, ama alguém. Mas ele pede uma preposição. Então ele é direto e amar a Deus. Sobre todas as coisas. Eu tenho uma preposição ao lado de um verbo transitivo direto. Que apresenta um objeto direto. Ok? Ao ladrão ou polícia afanhou. Pediram a mim e não a ti. Então agora vamos para o objeto direto pleonástico. O que é um pleonasmo? O pleonasmo é aquele lance de subir para cima e descer para baixo. Não confunda o pleonasmo com hipérbole. Hipérbole é o exagero intencional. Bebi litros e litros de água. Morri de fome. Escrevi milhões de cartas. O pleonasmo, nesse caso aqui, ele não é criminoso. Por quê? Ele foi feito para, ler aqui, enfatizar o discurso. Exemplo. As cartas. Li as todas. Eu poderia ter colocado assim. Li todas as cartas. Mas eu usei isso aqui como objeto direto. Li o quê? As cartas. Todas. Então esse as funciona como objeto direto. Pleonástico. Ou seja, para enfatizar que eu li. Eu as li. Os convidados. Cumprimentei-os um a um. Eu cumprimentei esses convidados. Cumprimentei quem? Os. Eu coloquei simplesmente para enfatizar. Então eu fiz um resumo rápido aqui. Foi legal porque já tem essa matéria. Eu não vou ficar repetindo a matéria toda, né? E tal, etc. Mas agora eu quero te convidar para alguns exercícios. E eu espero que você dance nesses exercícios. Ok? Não, eu não estou falando assim por maldade. Eu vou te mostrar como que funciona a banca. Porque se fosse só perguntar o quê e quem? De quê e de quem? A quê e quem? No caso da bitransitividade. O quê e para quem? No caso do intransitivo. Sem pergunta. Ficaria fácil mais. Então eu peguei aqui três perguntinhas, três questões, mais ou menos, mais ou menos daquele tipo que cai na prova e a gente fica assim procurando a resposta. Vamos lá resolver. Eu vou dar uma pausa no vídeo para mudar de tela e vamos resolver essas questões. Eu escolhi três questões que envolvem o objeto, mas envolvem também uma análise sintática mais apurada, com quase todos os termos sintáticos. É uma questão para o objeto direto? Sim. É uma questão para a transitividade? Sim. Mas eu vou exigir mais do candidato, eu vou exigir mais de você. São questões simples e fáceis, mas precisamos pensar com muita atenção. Lendo. Entre as alternativas abaixo, aponte a única em que um dos termos corresponde à análise dada. Pareciam infinitas as combinações de cores do azul do céu. Então eu vou descer isso aqui e vou fazer o seguinte. Primeira coisa, pareciam infinitas as combinações de cores do céu, no azul do céu. Isso aqui está invertido. Olha, as combinações de cores no céu azul, no azul do céu, pareciam infinitas. De cara, eu preciso perceber que isso aqui está invertido. Olha, essa é a oração. Então, para começar, eu tenho que falar assim, o que é que apareciam infinitas? As combinações de cores no céu, no azul do céu. Gente, não estou conseguindo falar no azul do céu. Pareciam infinitas. Parecer, letra A, é um verbo intransitivo? Não, ele é um verbo de ligação. Daí ele se torna verbo significativo. Então a letra A está errada. Infinitas é objeto direto? A letra A matou a letra B, porque se na letra A eu tenho um verbo de ligação, jamais eu vou encontrar transitividade verbal nele. Já era. Cores é núcleo do sujeito? Que é que apareciam infinitas? As combinações de cores no azul do céu. Então as combinações pareciam infinitas. Então cores não é o núcleo do sujeito. Do céu é complemento nominal? Azul é uma palavra que exige complemento? Também não. Então esse daqui, em especial, ficou a letra E. Questão com nenhuma das alternativas acima é terrível, né cara? Não gosto. Mas eu coloquei para você ver que eu precisei de toda uma análise sintática. É uma questão que fala sobre objeto. É uma questão que fala sobre transitividade na letra A. É uma questão que fala sobre sujeito na letra C. É uma questão que fala sobre complemento nominal na letra D. E eu precisei analisar tudo. E antes de analisar tudo, eu precisei colocar a oração na sua forma direta. Porque ela estava na forma indireta. Número 2. Mais tranquilo, número 2. Na frase, ela atribuiu-se uma culpa que eu não tenho, o pronome C é classificado como Atribuiu-se uma pessoa mais afoita, avançava na letra A ou letra B, ou letra E, né? Porque viu um verbo com o C ao lado. Ah, isso aqui pode ser o quê? Pronome apassivador, etc. Ela se atribuiu, não atribuiu não, atribuiu uma culpa. Quem atribui? Atribui algo a alguém. Então, atribuiu a quem? A ela mesma. Atribuiu o quê? Uma culpa. A quem? A ela mesma. Então, essa aqui, nós temos um objeto indireto. Aqui sim, eu tenho um si funcionando com um objeto indireto. Mais tranquilo. Poderia ser uma partícula expletiva ou de realce? De realce seria enfatizar algo que já foi dito, o que não é o caso. Expletivo que pode ser retirado. Ela atribuiu uma culpa que não tem. Eu retirei e ficou sem nexo. Atribuiu a quem? A ela mesma. Então, na número 2, eu tenho a pegadinha do pronome apassivador, que anda junto do índice de indeterminação do sujeito, que anda junto da partícula expletiva de realce. O que me salvou nessa questão? O que eu sempre falo? Olhar para o verbo e descobrir a transitividade verbal. Quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Então, ficou a letra D. E agora, a número 3, mais porrada. No período, cumpriria com as obrigações? Certamente. A função do elemento sublinhado é... Eu vou sublinhar agora, porque eu vacilei. Verbo cumprir. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Exemplo. Ele cumpriu a pena. Ele cumpriu a promessa. Mas aqui está escrito, cumpriria com as obrigações. Então, tem um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto, mas esse objeto direto apareceu com a preposição. Então, tem um objeto direto preposicionado. Reposicionado. Simples. É. Mas eu sempre preciso recorrer ao verbo. Eu sempre preciso trabalhar com a transitividade verbal. Eu sempre preciso olhar para a mensagem verbal. Para que lado que ela me manda. Se ela me manda para alguma coisa indireta. Se ela me manda para alguma coisa direta. Se ela não me manda para lugar nenhum. Ok? Eu vou te mostrar onde esse material vai estar postado. Ou já está postado. Aqui na plataforma. Eu passei direto. Você vai chegar aqui. Eu vou deixar um link para você. Vai estar aqui nos materiais. Observe. Que... Eu postei muita coisa aqui sobre a PM. Olha. PM, Tarema, Banco e Dib. Banca e Alpe. Iaupi. PM Paraíba. Pernambuco. Bahia. Eu vou botar aqui muita coisa da PM. Porque os concursos estão voltando. Então vem aqui e dá uma olhada. Porque é uma ótima maneira para recordarmos. E estudarmos para os próximos concursos. Eles estão chegando em 2021. Há previsões. Aí já encontrei editais. Já sobre novos concursos. Os que deveriam ser realizados em 2020. Vamos passar para 2021. Aqui o canal. Por favor, inscreva-se. Canal pequeno, cara. Eu estou com essa cara amarela aqui. Então assim. Chega aí. Inscreva-se. Dá uma força. Aqui o Face. Onde eu coloco as chamadinhas. E deixa eu botar aqui o Instagram. Que é o Instagram do Nível Anatômico. Também tem. Algumas chamadinhas minhas. Do material postado. Coisa minha. Ok? Então é isso aí. Meu compadre. Muito obrigado pela companhia. Viu? Eu acho que a gente não vai se ver mais. Até o Natal. Então. Muita luz e muita paz para você. Muita saúde. Muita sabedoria para 2021. Eu estou à sua disposição. Sempre estarei. É só chamar. Fica na paz. Que Deus te abençoe muito. E muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por ter. Estado ao meu lado durante esse ano. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Valeu.